Ai, sinceramente, olha gente, olha sinceramente, hoje não tô com paciência, viu? Nossa mãe, eu não gosto, não gosto de coisa meia boca. Tá reclamando do que? Tá reclamando aí do negócio que botou na boca? Gente, ela reclama de tudo, porque acho que ela colocou um aparelho de graça, tá querendo o que? Escareamento? Eu quero ficar com preenchimento pra ficar com os grandes lábios. Quer ficar com a boca grande, né? Igual a da Angelina Jory. Não, querida, igual a da Luísa Sonsa, porque eu valorizo o produto nacional. E aí, como foi, coroa? Oi, tudo bom? Tudo bom, filha. Que isso, tua boca cometeu algum crime? Tá cheio de algema aí na boca? Não, Marraia, nada disso não. Caxica, mamãe colocou o aparelho pra consertar os dentes. Ih, mas isso aí não vai dar jeito, não. Isso aí tem que ser outro tipo de ferramenta pra essa boca. Qual? Marreta. Tu quer que a marreta vai na Marraia? O palhaço, pra tirar meia dúzia de parafuso dessa tua cabeça ou porra? Ih, dá um tempo. Tá maluco, hein, Marraia? É que tá parecendo que tá com antena parabólica aí na boca. Meu sonho tá com antenona na boca. Era meu sonho. Gente, o cara de quê? Claro, porque na hora que teu pai, que a antena dele não sintonizar meu canal, eu poder valorizar uma outra sacanagem. E o Moreira? Não valoriza nada, não? O Moreira tá igual o William Bonner. Ele vê minha Chewbacca e fala, boa noite. Marraia, por que ele tá carregando aquele ônibus pesado que tá fazendo? Ô, Marraia, o que você tá fazendo aqui, hein, Marraia? Eu vim aqui ver se minha roupa já tá lavada já, vou lá. Vai para casa do cacete. Ete, ete, ete. É, Brice, tá maluca, bro? Ela não está maluca. Sabe o que foi? Nós tivemos um dentista, né? Como você pode ver o aparelho dentário. E aí ele limpou tanto os dentes dela, que tinha tanta merda na boca da Brice, que ficou com a boca vazia de estar dando eco. Eco, eco, eco. Vamos lá para dentro. Vamos lá para dentro, Marraia. Lavou ou não a roupa? Precisava responder? Não, puxava não. Vamos lá para dentro. Ai, a mulher é quietinha, né, Marraia? Não falou nada contigo, bro. Estava na semaninha da bichada. Você não olhou na porta dentro da casa? Ah, na porta da janela? Estou na cozinha. Que saudade. Que saudade. Me dá um beijo. Saudade do quê? Da minha máquina de lavar? É, credo. Calma. Abaixa a bola. Só vim lavar umas mudinhas. É, mas não vou ficar mudinha não, querida. Porque vocês só querem saber desfazer as coisas. Erra o meu sabal com um alvejante. É, isso mesmo, mãe. Tu tá certa. Fara mesmo. Não fica carada, não. E tu também calma tua boca, tá bom? É isso mesmo, tá bom? Porque você aí viu se aquele putão do feio pra cacete chegou e falou assim, Ah, não. Se eu quero comprar a máquina de lavar, não quis comprar a máquina de lavar porque, ah, meu marido gosta de espresso. Porra, e a expressona da titia? Eu estou com cara de lavanderia? Com esse aparelho você tá com cara da Larissa Manoela, mãe. Caraca, Michael, agora tu parou da Larissa Manoela e levei de negócio. O quê? Cara, eu e o Viço a gente sempre fazemos amor escutando a moscadeira. Sério? Sério? É, devia fazer amor escutando exalta samba, né? Cara de quê? Eu me apaixonei pela pessoa errada. Não, mãe, sério mesmo. Mas eu sei que com esse aparelho até rejuvenesceu, tá gata? Sério mesmo? Confio. Eu também acho. Acho até que tu vai causar inveja aí no pessoal da comunidade. Tá com um para-choque bonito aqui na frente. Pode pegar a estrada, ligar farol alto. Foi Deus que me deu. Bota inscrito. Ah, é sua mãe. Respeita. Ih, eu tô elogiando, pô. Eu elogio. Não tô elogiando nada. Tô elogiando... Eles ficam... Você não tem limite pra poder vir lavar as roupas? E as calcinhas tuas da tua putona, da tua mulher? Aqui na minha máquina. Ô, mãe! Assim, tu acha que se eu colocasse um aparelho também, eu ia ficar a cara da Ararição? Não era? Tu ia ficar a cara da Bela. Ai, Angélica, fada Bela. Bate! Não, Bela, a feia.